A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Lília disse para vocês que nós trabalharíamos nessa parte dos diálogos da seguinte forma. Deixa eu pegar as minhas anotações aqui, senão eu não consigo fazer pergunta. Nós trabalharemos agora, fazendo um bate-bola de perguntas para o Carlos, intercalando ou não algumas perguntas da minha parte e algumas perguntas de vocês. Então, se vocês me permitirem, eu gostaria de começar com uma primeira pergunta para o Carlos e depois, se vocês já tiverem perguntas, se vocês já for anotando, já tiverem perguntas, aí já na sequência eu passo para vocês colocarem uma pergunta para o Carlos. Tudo bem? Assim? Então, Carlos, a minha pergunta é a seguinte. Nós, hoje, dada a crise que nós tivemos e ainda estamos vivendo, só que o noticiário não mostra tanto, a crise da zika, da dengue. E, agora, a mais recente, por conta da campanha de vacinação, é da gripe suína, H1N1. Então, nós estamos diante de um projeto, de um programa relacionado a uma política pública, em pleno vigor, aí na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, por exemplo, de combate à H1N1. Bom, de que forma a gente pode enxergar essa campanha dentro desses conceitos de monitoramento e avaliação e indicadores? Quais seriam os bons indicadores de monitoramento da campanha e de avaliação dos seus resultados? Bom, primeiramente, temos que falar que, obviamente, é o papel do estado na promoção da saúde. A saúde é um direito da população. E, obviamente, a questão da vacinação, de estar presente para sanar essas questões de saúde, é importante o estado ter essa postura até, vamos dizer assim, proativa, e não reagir apenas às necessidades. Esse exemplo da campanha de vacinação, ela permite, na verdade, o exercício de toda aquela sequência que nós mostramos, de insumos, processos, produtos, de ter resultado e avaliação do impacto. Então, você pode, por esse exemplo, percorrer aquele caminho. O que eu vou saber? Realmente, qual é o meu público-alvo? Isto é, qual é o objetivo que eu quero atingir? Qual é a meta? Sabendo, conhecendo a população, o público-alvo. Os insumos, quais recursos eu vou alocar? Portanto, eu tenho recursos orçamentários, tenho recursos de instituições, de profissionais de saúde. Qual é o produto? Eu vou entregar vacinas, eu vou vacinar a população. Qual é o resultado? Pessoas vacinadas, portanto, pessoas imunes a essas doenças. E qual é o resultado final? Melhoria da saúde. Pessoas que não vão ficar doentes, portanto, não vão demandar o uso de equipamentos de saúde posterior. Então, a questão é você dispor de dados e de indicadores em cada uma das fases dessa sequência, dessas etapas da formulação de um programa. De qualquer forma, é um exemplo bem, digamos assim, ilustrativo de como você pode utilizar todas aquelas etapas de formulação de um programa. Só para complementar a pergunta que eu te fiz, eu ouvi essa semana no rádio que havia uma expectativa de fazer uma vacinação de 3 milhões de pessoas. Eu não sei se no estado, desculpe, eu não tenho esse número, a localização exata para isso. Eram 3 milhões de pessoas e que tínhamos chegado a 1 milhão e 200 mil vacinados. Nós temos aí um indicador, é um indicador de processo. Na verdade, aí eu tenho um indicador de resultado. Eu tenho qual é a minha eficiência, qual é a minha eficácia e qual é a efetividade que eu estou tendo em implementar esse programa. Se eu previ 3 milhões e estou atingindo 1 milhão e 200, certamente a minha eficácia não está sendo alta, porque eu estou atingindo menos da metade de uma meta. Será que eu estou sendo eficiente? Isto é, para prestar a vacinação, eu atendi 1 milhão e 200, será que eu não previ recursos para 3 milhões? Atendi 3 milhões. Então, na verdade, eu estaria aí subutilizando os recursos que eu previ inicialmente. E, de outro lado, se eu vacinei apenas 1 milhão e 200 e previ 3 mil, qual seria o resultado para a sociedade de atingir apenas essa cerca aí de 45% da minha meta. Então, é aí que o gestor público teria que analisar para saber essa questão da eficiência, da eficácia do atingimento das metas e, mais ainda, por que eu não estou tendo o resultado esperado. Será que eu previ 3 milhões, mas não seriam 3 milhões? Será que eu divulguei adequadamente esse programa? Será que as pessoas estão tendo dificuldades de chegar até os pontos de saúde? Será que a produção de vacina disponibilizada está adequada? Então, aí sim eu vou fazer a análise, a avaliação, em cada um dos momentos. Se a avaliação minha, no começo, é de que a vacina chegaria em tal data e não chegou, é um problema. Se eu previ tal quantidade e foi a menor ou a maior, qual é o problema? Será que as pessoas realmente estão cientes da gravidade do problema e aí deveriam procurar os postos de vacinação? Então, tem algumas questões ligadas, tanto à eficiência, à eficácia e, principalmente, ao resultado nessa questão da vacinação. Vou passar a palavra para vocês. Tem alguém com uma pergunta já em mãos? Oi. Olá, bom dia a todos. Carlos, eu tenho uma pergunta. Você falou que os critérios para fazer a avaliação é o caso de impacto, mas você deu mais ênfase para os impactos positivos e para a questão até própria da efetividade. No entanto, se a gente pensar, sobretudo que a gente está no campo da administração pública, que sempre acontecem vários acontecimentos políticos que acabam acarretando impactos negativos. Acho que até muitas vezes é mais comum o impacto negativo do que positivo, eu acho, no meu ver. Então, se você tem um caso desse político que acaba diminuindo custos ou, muitas vezes, até tem que paralisar determinado programa ou política pública no meio do caminho, aí é possível alterar os indicadores, indicadores de resultado, se você acarreta em metade dos custos que você tinha previsto. Então, o seu resultado vai ser diferente. Então, logo, você precisa alterar esses indicadores no meio do caminho? Na verdade, você deveria alterar o programa. Porque se ele está sofrendo descontinuidade, qual é o motivo dessa descontinuidade? É apenas uma decisão política ou ele realmente foi mal formulado? E, obviamente, se foi mal formulado, se ele não está atingindo os objetivos propósitos. Agora, realmente, enfatizei benefícios para a sociedade que podem ser também negativos. De um dado projeto, eu posso ter um resultado que não atenda mesmo à sociedade. Os produtos podem trazer mais problemas do que a solução que foi pensada inicialmente. É possível, realmente. Alguma outra pergunta? Olá, Carlos. Minha pergunta é sobre resultados na administração pública. Em 2012, a Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo federal alterou o conceito de classe média no Brasil. Em pouco tempo, o percentual foi mais ou menos de 38% para 54%. O percentual de classe média no Brasil pulou de 38% para 54%. Isso em pouco tempo. Esse é um exemplo do governo federal. Temos vários exemplos também na administração estadual e na administração municipal. Bom, eu queria saber de você o que pode ser feito para a sociedade se resguardar desses resultados que são gerados somente por mudança de metodologia e não efetivamente ações que impactam nesses resultados. Aí entra a questão do controle social, de você efetivamente dizer, tornar claro que essa mudança decorreu da questão metodológica e não da realidade, da mudança real. Então, é muito mais importante você denunciar ou dizer que essa metodologia não seria correta porque está mascarando um resultado e, portanto, foge a questão da implementação do projeto em si. Se efetivamente o projeto visava, o resultado atingiu 54%, como você falou, mesmo assim poderia ser um projeto bom. Traria uma queda na desigualdade social. Mas acho que a questão principal mesmo aí é denunciar, é dizer claramente que o resultado desse projeto pode estar sendo mascarado pela mudança no critério de aferição do que seria uma classe média, que pode ser diferente do que se pensou inicialmente quando da formulação de um projeto ou de um programa, ou mais ainda, no caso aí, de uma política de transferência de renda, por exemplo. Você pode fazer um comentário já meio no tom de brincadeira antes de seguir, só aproveitando a deixa aí do colega. Nessas últimas manifestações o Carlos até citou, a questão da cidadania e da presença constante do público agora reclamando direitos, reclamando por uma qualidade de serviço direto. Então, essas manifestações últimas que a gente teve, houve um exemplo de controvérsia, melhor dizendo, controvérsia de metodologia, entre, por exemplo, o número de manifestantes da Paulista. Então, havia uma divergência grande entre os números colocados pelo Datafolha e os números colocados pela Polícia Militar. A polícia Militar, nós estamos aqui na casa, não é verdade? Então, tem essa questão da metodologia mesmo, que é séria. De apuração, não é? De apuração desse indicador. É importante que os critérios pelos quais se mede, se faz a medição, sejam claros para a população, quando se trata dos serviços que a população vai atender, porque aí sim você tem condição de fazer o controle maior. É preciso que haja clareza nessa metodologia, não é isso? Definição do que é classe média. Eu vou medir classe média apenas pela renda, pelo número de salários mínimos? Portanto, se eu aumentar o salário mínimo, estou agregando uma maior parcela de população à minha população. O meu resultado ficaria mascarado, porque eu estaria agregando maior número de pessoas decorrente do aumento da renda. Mas será que somente isso levaria a uma pessoa ser considerada classe média? Então, teria que discutir o conceito de classe média. Tem uma outra coisa importante, que enquanto você faz a sua exposição também eu me lembrei, que são essas... a parte do orçamento público que é destinado à educação e à saúde. Há uma obrigatoriedade constitucional de que parte do orçamento público seja destinada a uma coisa e outra. Também saber... essa é uma possibilidade que o cidadão tem de controlar. Se o governo está efetivamente aplicando aquilo que é obrigatório ou não. Em geral, a transparência nesses dados... A gente não costuma ver sempre isso publicado? Onde a gente vai verificar qual a parte do orçamento que foi aplicada, se está ou não? Enfim, é fácil esse acesso para a população? Bom, vamos voltar um pouquinho na questão. Os recursos no exame da educação, elas vêm de várias fontes. De impostos que são arrecadados pelo Estado, pela União e pelos municípios. Então, o percentual deles, no caso 25%, vão para a educação. A questão é... a base tributária para os recursos da educação são diferentes questões econômicas. Dependem do desenvolvimento econômico. Se você tem uma queda na atividade econômica, você vai arrecadar menos ICMS, menos EPI. Então, o valor, o montante a ser distribuído é menor. O gasto da educação é menor. Então, aí surge um dilema. Como é que eu vou atuar, desenvolver, atingir uma dada meta com recursos menores? Certo? Então, traz um problema muito sério de ser realmente eficaz e, mais ainda, eficiente no uso de recursos escassos. Então, esse é o primeiro problema. Agora, como é que eu vou comprovar? Então, eu tenho fontes, como, por exemplo, o Tribunal de Contas, que fiscaliza a aplicação desses percentuais. E eu tenho também portais. Por exemplo, no Ministério, no caso da Educação, o Ministério da Educação tem um portal chamado SIOP. S-I-O-P-E, que demonstra os vários indicadores para a área de educação. Então, se vocês tiverem condições, entrem lá no INEP, que é o Instituto Nacional de Educação. E lá tem vários subportais. Um deles é esse SIOP, que é um sistema que permite você saber os vários indicadores para a área, no caso aí, de educação. Então, aqueles dados de educação sobre gasto, sobre alunos fora de escola, sobre... Enfim, tem um panorama geral de dados e indicadores, não somente do ponto de vista financeiro, mas de qualidade, de ensino, etc. Então, vocês poderão consultar, e é bem interessante. Eu tenho uma pergunta que me foi passada do pessoal, que é a seguinte. Na área hospitalar, muitas vezes somos demandados a fornecer dados à Secretaria da Saúde e para o Ministério, que são trabalhados para serem... São trabalhosos, desculpe, para serem obtidos, e sem termos clareza dos objetivos destes indicadores. Outro fator é que, muitas vezes, não temos acesso aos dados acumulados do Estado. Deve ser também a série histórica que você está falando. Ou o país, o que impossibilita a nossa análise frente aos demais hospitais. Então, a pessoa que fez a pergunta está colocando uma dificuldade que há, trabalha exatamente com fornecimento de dados, mas que desconhece um pouco os seus objetivos, os objetivos pelos quais ela realiza o trabalho. Um pouco é isso. Bom, essa questão de fornecer dados na área de saúde depende, decorre da forma de organização da saúde, que é federativa, é uma política federativa, executada nos três níveis. Então, o Ministério vai agregar essas informações dos outros entes governamentais. Agora, a questão mesmo é da disponibilização. Se é um sistema, você teria que ter acesso a essa informação para saber se a sua atuação está sendo correta ou não. que é a avaliação do resultado que você tem. Portanto, eu acho que deveria, nesse exemplo, ser cobrado do Ministério, ou, no caso de São Paulo, da Secretaria, sobre o retorno que se dá para essa unidade desses dados que foram fornecidos. E, mais ainda, outros dados de outras unidades, para que ela possa aferir se ela está sendo eficaz, se ela realmente está no mesmo nível de eficácia e eficiência das outras unidades. Então, vamos comparar um dado hospital com outro, de um outro município, de outro estado, para eu poder saber se eu estou sendo eficiente, eficaz ou efetivo na minha atuação. Mas eu acho que deveria, sim, solicitar informações ao Ministério, porque, dada a organização federativa dessa política, você também tem que saber o resultado, e não apenas ser um fornecedor de dados para o Ministério. E, assim, foi citada a saúde, mas, certamente, a mesma coisa com a educação, com outras políticas federativas. Bom dia. Bom dia. Quero parabenizar o Carlos Correa Leite pela explanação. Obrigado. Meu nome é Ivan Lima, e, junto com a Kese, nós viemos da CPOS, que é uma empresa vinculada à Secretaria de Planejamento e Gestão. Certo. Nós somos da área de planejamento estratégico, e eu gostaria de fazer uma pergunta bem prática, sim, porque lá nós implantamos e certificamos a ISO 9000 na CPOS em 2014. De lá para cá, a gente vem monitorando 17 indicadores de desempenho que nós construímos lá durante esse processo de implantação. E a grande dificuldade que a gente vê, e por isso que nós estamos aqui, é exatamente da continuidade desses indicadores. Tem indicadores que a gente percebe que ele já atingiu o objetivo, então eu queria entender como é que funciona isso para trocar esses indicadores. Por exemplo, o número de horas de treinamento, RH, é um indicador que a gente vai acompanhar permanentemente. Eu percebi aqui também que, nos oito passos que o senhor colocou da construção, e também nessa outra parte que fala dos insumos, processo, produto, resultado e impactos, é a metodologia pela qual a gente deve pensar para construir. Eu queria dizer que a gente está tendo um... Para nós, tem sido muito complexo essa construção. Depois, o monitoramento para conseguir levantar esses dados é uma coisa que a gente tem que sempre estar cobrando. E a gente tem três desses indicadores que são do PPA. Então, a gente percebe, junto à Secretaria de Planejamento, que é uma dificuldade que a própria Secretaria também tem. Inclusive, agora vão começar a punir quem não entregar, ou não mandar esses indicadores no prazo. Então, eu queria primeiro, como o senhor falou bastante sobre contexto, primeiro saber essa questão da qualidade ISO 9000 no serviço público. A gente percebe que ela vem, está muito forte na iniciativa privada, mas no serviço público. Eu acho que teve um momento que se tentou implantar, certificar algumas empresas e mesmo secretarias, a Prefeitura de São Paulo também, a subprefeitura. Queria primeiro entender isso, se o senhor participou desse processo, e depois se essa atividade de construir indicadores realmente é uma atividade complexa que a gente vai estar tendo dificuldade. É fácil você implantar indicadores. Agora, achar aqueles que são adequados, que realmente traz o resultado esperado, aí, para nós, a gente tem sentido essa dificuldade. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Bom, primeiramente, dizer que você ter 17 indicadores, um painel de controle com 17, é bastante expressivo. Agora, a questão aí está muito ligada à cultura da avaliação, à cultura do monitoramento. Se as pessoas são resistentes a entregar os dados, normalmente decorre do fato de que ela não deseja ser avaliada. Ela não deseja que o resultado do trabalho dela seja exposto, que pode não ser muito bom. Então, daí decorre a dificuldade de ter. Se você não atuou para conscientizar e ter a participação dessas pessoas na elaboração desse conjunto de indicadores, é um outro fator que cria resistência. Então, tem que ver a sua metodologia de trabalho para chegar a esses indicadores, a esse trabalho. Será que a organização toda está consciente da importância de monitorar? Está consciente da importância de se avaliar o resultado e da sua ação? Agora, tem indicadores que realmente podem não ser mais necessários. Se aquele objetivo foi atingido e você está partindo para outro, você tem que ter outros indicadores. Fique imaginando a questão de capacitação. De repente, o seu pessoal é tão capacitado que não precisa mais ter algum programa de capacitação. Pode ser. Agora, de qualquer modo, está muito ligado a questão da cultura da avaliação, de você implementar, a questão da cultura de monitoramento, a questão da organização das suas bases de dados e, no meu modo de ver, mais ainda, a questão de você conscientizar as pessoas sobre a importância de você, até para a organização, divulgar os resultados que ela está atingindo. Então, eu vejo como uma ação mais pedagógica sua do que de forçar A ou B a entregar determinado resultado. Agora, se esse resultado realmente for fundamental, esse dado for fundamental, eu acho que mereceria uma conversa com essa área, com essa pessoa, para saber por que ela não está, digamos assim, fornecendo esse dado. Bom dia. Meu nome é Patrícia. Eu queria fazer uma pergunta, mas na contramão, ao contrário de chegar no resultado, do resultado para trás. Então, como os cidadãos estão agora mais exigentes, a gente sabe que muitos recursos de remédios, por exemplo, de alto custo, eles estão em falta. O povo tem grupos, que nem de esclerose múltipla, que eles entram com ações e tudo. Como interferir assim, a levar isso mais ao conhecimento e a uma melhor qualidade nessa distribuição? Porque o órgão central sabe que precisa ter a compra. Ela é distribuída em um estoque. Desse estoque, parte para vários. Então, são envolvidos vários órgãos. E como que poderia ajudar a interferir, já que não está de forma adequada? Tem gente... Estou representando até como cidadã essa pergunta. Gente esperando desde setembro, remédio de alto custo, que faz falta. Pode gerar crises a essas pessoas portadoras. E as tentativas de contato são difíceis, sem resposta mesmo. Tem a ver, primeiro, com a questão da previsão desses medicamentos. Será que foram previstos de serem fornecidos pelo Estado? Segundo ponto, tem a ver com uma questão que foge à atuação do Estado, que é a questão de melhoria de renda. Se as pessoas têm renda e que poderiam comprar esse medicamento, o Estado não precisaria fornecer. Então, o foco do Estado seria naquelas pessoas realmente carentes. Agora, aí tem um outro componente que fica difícil de você prever, que é a questão da judicialização da saúde. De ter uma decisão judicial, não somente nessa questão do remédio, mas de outros equipamentos e até de procedimentos fora do país. E que interfere na questão do seu custo. E que você pode não ter, digamos assim, na maioria das vezes não prever, inicialmente ao formular um determinado programa. Agora, aí teria que ver se realmente esse custo, essa, digamos assim, essa concessão desses benefícios pela justiça poderia ser incorporada no seu programa. E aí decorre toda a organização dessa logística de transporte, de aquisição, que seria, então, assumida pelo projeto. Aí depende de uma avaliação de quão representativo é essa quantidade de decisões judiciais e qual o impacto que ela está tendo no seu programa. É que eu estou falando das pessoas que já foram aprovadas nessas farmácias, mas que, mesmo assim, em meses de aguardo, não recebem. Então, em que momento é na distribuição? Onde recorrer? Onde poder mudar esse indicador? Levar o conhecimento? Aí você teria que analisar os diferentes passos, diferentes processos de gestão e de logística da entrega desses medicamentos. Aí é uma coisa mais de gestão, de organização, até do bom e velho OIM, para você saber quais são os pontos de estrangulamento do que praticamente de indicador. Se o problema de indicador é saber qual a quantidade de pessoas que estão demandando, obtendo na justiça essas ações e incorporar-as no processo, no seu programa, é uma coisa. Outra coisa é qual é o problema que eu estou tendo na distribuição, na logística, de fazer esse medicamento chegar até a pessoa. Aí é uma questão mesmo de gestão, de você analisar seus processos de distribuição, de aquisição desses remédios e de logística. Bom dia, Carlos. desde que entrei no Estado, acompanhei três elaborações de PPA. E a gente percebe uma melhoria no entendimento da metodologia, na formulação desse instrumento de gestão. Mas, no início, a gente via algumas metas inconstitucionais. O Estado se comprometendo a fazer uma coisa que era de competência do município, por exemplo. e isso vem melhorando. Mas, ainda hoje, muitas pessoas que participam da elaboração do PPA, por exemplo, não tiveram um treinamento para a construção de indicadores ou não entendem direito a metodologia de gestão por resultados. Então, eu queria saber de você, como você avalia isso? Qual é a avaliação desse processo de implementação dessa metodologia no Estado e no país? Eu sinto que a gente melhorou bastante, mas a gente ainda está na pré-escola de maturidade da administração para lidar com esse instrumento de gestão? E se há alguma cidade ou nossa posição aqui no Estado em relação a outras localidades, a outras administrações? Vou começar do final. Pelo que a gente viu, não somente no Estado, mas nos municípios, essa forma de elaborar o PPA, a LOA, também o orçamento, ela muitas vezes é centralizada em algumas pessoas. Caso, principalmente, aqueles municípios pequenos, aparece a figura do contador que senta ali com o prefeito e define a destinação. Então, não tem participação nenhuma. Agora, em termos do PPA do Estado e principalmente dos municípios maiores, está, sim, ocorrendo um processo de aprendizagem, de melhoria, tanto da formulação do programa em si, quanto em função de como medir de estabelecimento dessas metas. A minha dúvida é que, os homenicais de Estado, de São Paulo, os objetivos são tão grandes, amplos, e de médio e até longo prazo, que você tem que ter um sistema, um painel de monitoramento e efetivo, que te dê informações, realmente, para e passos para você poder acompanhar e realocar recursos para aquelas áreas mais carentes, que vão trazer mais benefícios futuros pela implementação de um dado projeto. Agora, você pode ter isso através de sistemas informatizados, como nós vimos, o próprio Estado tem. A questão é, esses sistemas vão funcionar realmente? Eu vou utilizar-me dele para monitorar e avaliar ou apenas vão servir para saber dados referentes aos vários projetos? Então, mesmo tendo uma finalidade para avaliação e monitoramento, podem não estar sendo utilizados com essa finalidade. Agora, de qualquer forma, tem sim ocorrido um aprimoramento e aí, acho que o PPA é um instrumento bem adequado para isso. A minha dúvida no caso do PPA é a avaliação a posteriori do resultado da ação do PPA. Será que foi feita uma avaliação dos resultados dos programas do PPA que acabou agora em 2015? Então, para formular o programa para até 2019, será que eu avaliei ou eu vou propor os mesmos programas nas mesmas condições, com o mesmo público-alvo que pode não ser o mais adequado? Pode ter havido alguma mudança? Então, a questão maior para mim é a de metodologia da elaboração, de metodologia de análise e acompanhamento e, principalmente, de avaliação dos resultados desses recursos. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Renato, Secretaria da Saúde. O que a gente tem observado é que existe uma certa diversidade conforme a área que está atuando no uso dos indicadores e a gente percebe também uma certa diferença na maturidade do uso dos indicadores. O que me parece que é já nítido é que é muito importante o apoio da alta direção para que se implemente e mantenha o uso desses indicadores? O senhor concorda com isso e como fazer para conscientizar a alta direção para que isso se efetive simplesmente e depois se mantenha o uso dos indicadores? Olha, no meu modo de ver, mais do que a direção é a questão da cultura. Porque eu posso ter um sistema de avaliação de monitoramento até independentemente de uma dada autoridade. Depende da maturidade do seu processo de avaliação de monitoramento de como ele já está estabelecido na cultura da organização. Agora, realmente, se você não tiver o apoio para implementar, fica difícil. Você pode não ter apoio, não ter recursos para obter indicadores que precisariam, por exemplo, de uma pesquisa qualitativa. Então, fica mais difícil. isso. Mas, no meu modo de ver, o mais importante é a questão de estar internalizado na cultura da organização essa ideia, esse posicionamento, essa vontade de analisar. Agora, no caso da saúde, tem outras questões. Por exemplo, como ela falou, a questão de gasto. Então, indicadores de gasto é uma questão que sempre está sendo avaliada, seja pelos órgãos de fiscalização, como o Tribunal de Contas, seja pela mídia. Então, tem outras formas de você conseguir adesão da direção por fatores externos à organização. E aí precisaria ser visto quando utilizar um ou de que forma poderia ser utilizada, por exemplo, a mídia para obter apoio para implementar determinado programa de análise e monitoramento de um dado programa. A gente tem que ver também se se considera esse programa que você quer analisar relevante para a sociedade. Então, aí você pode ter até, digamos assim, apoio popular para isso, das instituições da sociedade. Carlos, aproveitando essa deixa, nessa questão da cultura de gestão, na cultura do monitoramento, da avaliação. Você lembrou, historicamente, o aparecimento da nova gestão pública, a mudança da cultura de uma administração burocrática para a gerencial e uma preocupação cada vez maior com resultados, até porque a visão agora é de atendimento ao cidadão. Proativa, não é? É isso. E eu verifiquei, na verdade, estou fazendo mais um comentário do que até uma pergunta, mas também tem a ver, justamente, com essa questão da cultura que cada área de trabalho tem a respeito dessas questões. toda essa bibliografia que você mostrou sobre monitoramento e avaliação e indicadores, a gente percebe que elas são recentes. Na verdade, tem uns 10 anos, principalmente aquelas que estão mais focadas em indicadores, elas não têm mais do que 10 anos, é isso mesmo. os meses dos anos 2000. Então, acho que a gente, até pela leitura da bibliografia, pelas referências da bibliografia, a gente vê que está havendo, no tempo, uma apropriação desses conceitos de monitoramento e avaliação e se eles estão sendo mais valorizados, aplicados, mais recentemente. Isso é uma evolução mesmo, não é verdade? Exatamente. É recente, essa evolução maior, ou essa preocupação maior com a avaliação e monitoramento, está sendo bem recente. Agora, também decorre de pesquisas, de você desenvolver projetos e descobrir e apresentar essas ferramentas, que aí a informática, as comunicações, facilita. Agora, uma coisa que eu vejo é a questão de que essas ferramentas vão ser cada vez mais necessárias, porque, dado a nova realidade econômica de crise, é como se nós estivéssemos voltando lá aos anos meados de 80, 90, em que levaram ao surgimento. Agora, é um outro salto, decorrente até de novas tecnologias, que você pode utilizar nesse monitoramento e, portanto, disponibilizar para a sociedade mais informações. eu gostaria de primeiro parabenizar pela palestra excelente, pelo senhor Carvalho, meu nome é Eliane, trabalha no Hospital de Clínicas da Unicamp, e eu queria comentar sobre alguns indicadores clássicos que é muito difícil a gente contestar ou alterar. Por exemplo, número de profissionais de enfermagem por leito hospitalar, número de consultas por médico. Isso é muito complicado, porque bota no mesmo patamar todo o leito hospitalar sem considerar a complexidade daquela instituição, a característica daqueles pacientes, como se todos fossem iguais. E usa-se esses dados, por exemplo, o número de consultas por médico, que muitas vezes também não considera a complexidade daquela especialidade e coloca tudo num mesmo nível. E é muito difícil derrubar esses paradigmas que acabam não se quadrando na realidade de cada instituição. Então, como a gente pode confrontar isso e lidar com essa proposta de mudança? Eu acredito que essa metodologia do MOG aqui é bem interessante e pode te ajudar. Principalmente nesse item aqui. Se esse critério de número de enfermeiros por leito não é adequado no seu modo de ver, você pode ver outros indicadores que seriam mais eficientes para demonstrar essa situação, esse insumo. Portanto, você pode mapear esses indicadores e depois fazer essa análise aqui. Se um outro indicador que você elaborar ganha deste que você apresentou de enfermeiros por leito, você, ao analisar, fazer essa análise, você pode então adotar esse novo indicador. Mas a minha sugestão é que você faça essa análise. Quer dizer, para espelhar essa questão de insumo, isto é, a relação entre profissional e leito hospitalar, se ela for importante, quais são os indicadores que eu posso ter? E aí você mapeando, você depois pode fazer análise de cada um deles e saber qual é o mais adequado. Agora, realmente precisaria ter um estudo para saber o que seria mais relevante de ser medido nessa relação. Na verdade, esse é um indicador comum na tua área, porque é um indicador de produtividade. Eu acho que existe sempre uma tentação quando cria indicador de qualquer atividade, pensar em um indicador de produtividade. Geralmente é isso. quanto ao número de consultas que o médico faz. Número de enfermeiros, de auxiliar de enfermagem que atendem por leito. São, digamos assim, por isso que eu falei de tentação, quase que uma tentação usar esse tipo de... É que muitas vezes também pode vir, como você falou, do ponto de vista histórico. Sempre foi utilizado até que está estabelecido como o melhor, melhor, mas pode ter um outro aí que você julgue mais importante. Boa tarde. Bom dia. Me chamaria José. Pensando, acho que foram colocadas várias vezes aqui, a questão, a primeira colega da saúde que falou, falando sobre o trabalho dela de levantamento de dados. Então, me parece, e agora ela falando sobre os indicadores específicos lá de número de leitos. E parece muitas vezes que nós temos aqui uma questão de meta-avaliação. Como avaliar a avaliação que nós temos no serviço público como um todo? E que passa muito pela questão que é super-hiper-debatida, e nós todos os dias estamos no noticiário, que infringiu a lei de responsabilidade fiscal, o número de funcionários, enfim, funcionário público sempre é o vilão da história. Eu fico pensando como fazer para que a gente, justamente nessa meta-avaliação, como avaliar a avaliação que nós temos? Como estabelecer o capital humano que nós temos no serviço público e delimitar isso? O senhor acha que, porque a quantificação é o caso lá, é óbvia, parece assim, que a gente realmente mede a qualidade a partir da quantidade, da quantificação, porque senão fica muito subjetivo. Não sei se o senhor pensa assim, se é por aí que a gente pega. E seria do micro para o macro, eu teria que avaliar o mínimo setor e depois disso generalizar, como que eu faço? Sabe, eu tenho muito essas dúvidas de como a gente repensar a avaliação dentro do Estado. A avaliação de desempenho, neste caso, porque é a partir daí que você vê outros setores, vai num processo de dominó. Bom, tem várias questões, obviamente, que precisa verificar. Primeiro é, se você vai avaliar o desempenho de alguém, você tem que ter um parâmetro para avaliar. Eu quero avaliar em relação a quê? Então, a primeira definição, a grande definição, é quais seriam esses parâmetros que eu vou avaliar em relação ao desempenho. Depois, eu tenho que ver se a organização ofereceu condições para aquela pessoa desempenhar as suas atribuições. Será que eu dei recursos? como o nosso colega falou, capacitação lá. Será que ele estaria capacitado? Será que está claro o que eu espero dele? O que ele precisaria fazer? Agora, uma outra questão colocada para você, bem interessante, é qual é a nossa capacidade de avaliar os nossos programas e projetos? Será que o Estado tem, por exemplo, uma recente pesquisa feita sobre a capacidade do governo federal de avaliar? Foi muito mal avaliada essa capacidade. Isto é, chegou-se à conclusão que o governo federal tem baixa capacidade, obviamente, tem suas melhores, piores, tem baixa capacidade de avaliar os seus programas. Então, talvez, o governo do Estado, ou vocês, ou como gestores, poderiam propor uma pesquisa para saber qual é essa capacidade de avaliação que existe no Estado e, obviamente, propor medidas para melhorar. Agora, tudo isso está dentro de uma vontade, de uma cultura, de formar essa cultura de avaliação. Sem isso, dificilmente vai se dar importância e pode mudar ou pode acabar decorrente de uma mudança política e que não se valorize essa capacidade ou a obtenção dessa capacidade de avaliá-lo. Muito obrigado. Bom dia. Meu nome é Tales, trabalho na Coordenadoria de Recursos Humanos da Secretaria da Saúde e, como servidor de recursos humanos, a gente faz o trabalho de capacitação e uma das nossas funções é medir o impacto de ações de capacitação e é onde a gente tem muita dificuldade porque, muitas vezes, não há números palpáveis para medir isso. Então, para ilustrar essa situação que a gente tem hoje, nesse evento de hoje, que faz parte de um programa, que, por sua vez, faz parte de outro programa e assim por diante, como seria possível avaliar o impacto desse evento de hoje e o seu objetivo para poder medir o resultado e, assim, tomar ações assertivas em relação a isso? tem medidas que você pode avaliar no curto prazo. Primeiro, avaliação de curto prazo. Isso daqui foi importante, foi interessante, eu fiz bem de vir. Segundo ponto, isso daqui permite que eu melhore o meu trabalho. Então, o seu desempenho vai ser melhor, vai ser diferente, vai ter um acréscimo decorrente deste evento. Segundo ponto, em relação a terceiros, eu posso passar isso para os demais membros da equipe? Então, na verdade, você tem, naqueles momentos de avaliação, várias possibilidades, desde uma questão bastante próxima até uma questão mais ampla de medir se o seu conhecimento de participar desse evento pode ser transferido e trazer resultado para outras pessoas e, mais ainda, trazer o interesse das pessoas em se aprofundar nesse tema. Agora, falando de pressupostos e indo mais adiante, pegando o exemplo do colega, esse evento se inclui entre as múltiplas ações da área de recursos humanos do Estado que tem, por objetivo, deve ter um dos seus objetivos, melhorar a capacidade, o desempenho dos servidores do Estado. Então, aí sim temos o impacto, baseado na razão da política de capacitação do Estado, dentro do qual o evento é uma ação. Então, cada vez mais a gente chega a um objetivo maior e cada um deles vai ter instrumentos próprios de avaliação. E última análise, a população vai ser beneficiada pelo fato de você ter vindo aqui neste momento? Vai? É o compromisso dele, hein? Vamos monitorar isso, hein? Bom dia, Carlos. Parabéns pela exposição. Eu gostaria de retomar um pouco essa questão da avaliação de desempenho que a colega mencionou aqui, muito mais como um comentário do que como uma questão. Então, considerando todos esses fatores que você disse, se a instituição deu condições para que o servidor execute bem as suas atividades e etc. Nós vemos no Estado que é um processo que já nasce sem efeito, porque há uma cultura na hora dessa avaliação de desempenho por parte do servidor na pressão em que todos os gestores avaliam bem os seus servidores, porque, ao final, o resultado dessa avaliação vai servir para a progressão do funcionário que vai ter ali uma possibilidade de aumento salarial. Então, essa pressão por parte do servidor e uma crise por parte do gestor que deveria ali usar esse instrumento para fazer essa boa avaliação e dar esse bom retorno e pensar no bom desempenho ou evolução do seu servidor, mas que fica com essa crise. Se eu não avaliá-lo, se eu avaliá-lo a rigor, ele, então, sairá prejudicado, não concorrerá à progressão e os demais gestores tendem a avaliar sempre muito bem os seus servidores. É uma grande crise nessa hora. Então, a gente vê que é um processo que já nasce sem efeito. Eu tenho dúvida se já nasce, porque, na verdade, é um processo que vai caminhar. Se, num primeiro momento, eu posso ter o gestor com essa ideia de não prejudicar ninguém nessa avaliação, de outro lado, eu posso ter a questão dos recursos. Isto é, se o gestor for demandado para fazer um determinado projeto com recursos, eu tenho que buscar os melhores. Não é isso? Dada a eficiência, eficácia, etc., etc., colocada. Então, de qualquer forma, essa avaliação vai surgir, seja de forma mais elaborada, seja de forma menos elaborada ou mais empírica. Se eu preciso dos melhores, porque eu vou ser cobrado, eu tenho aí, sim, um processo de avaliação. Só uma réplica que agora é a questão da Elina. É porque eu vejo que a avaliação de desempenho, neste caso, é uma cultura recente. Não só no estado de São Paulo, no nosso país como um todo, é uma cultura recente. E acho que, nesse sentido, a unidade central, tem trabalhado muito bem. Por quê? De qualquer forma, iniciou-se um processo. E, se iniciou esse processo, já tem gente pensando, igual a colega propõe a quantificação, a outra, o outro pensa acerca do seu próprio trabalho. Então, este, para mim, é um primeiro passo, realmente, de se repensar. Quem sou eu que estou fazendo, qual que é a minha função, do colega ali que a gente vai monitorar, por conta desse curso, esse primeiro passo foi dado. Agora, realmente, é com o tempo, é uma questão de aprimoramento. Hoje, a avaliação, até, em alguns setores, pode chegar tendo este vínculo, ainda, com a progressão. Nas outras secretarias, tem o PDI, que não é o caso de onde nós trabalhamos, eu e ela, mas, realmente, é vinculada a alguma coisa. Só que, eu penso assim, sabe, eu converso muito com os meus colegas, e quando a gente está fazendo a avaliação, sobre isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Primeiro, é a avaliação. Tá, agora, qual o resultado monetário disso, ou se ela vai servir de base para outra coisa, e isso, são outros 500. Mas, o primeiro, realmente, tem que se pensar, é o meu trabalho, é o que eu desenvolvi, e, eu penso que, num futuro, não muito distante, a gente pode começar a repensar, se essa avaliação, aí, pegando naquilo que o senhor falou, se, realmente, houve condições para o servidor desenvolver o trabalho dele, repensando, o servidor, também, vendo essas condições. analisando e avaliando, também, essas condições, condições que me foram dadas. Eu acho que é por aí. Aí, a própria estrutura do Estado, a unidade central, poderia propor esse debate. Mas, até que, não estou jogando flor, não, sabe? Mas, nós temos feito alguns exercícios, é que as coisas acontecem, realmente, dentro do prazo que tem que ser. mas, a gente tem algumas propostas e tudo mais, inclusive, uma das propostas da unidade central é que cada secretaria cuidasse da sua avaliação para que a gente comece a pensar no mío, para se estender um pouco. Mas, se me permite, teria que ver qual é o tipo da avaliação que você vai fazer. Tem vários modelos de avaliação que precisaria ser visto, qual é o mais adequado. A avaliação 360 graus, por exemplo, tem vários, condicionantes, tem vários modelos, tem várias implicações que você precisaria analisar. Sim, e aí passa pela capacitação, realmente, como tem passado pela capacitação das pessoas que estão diretamente envolvidas, e não só isso, é pelo tamanho também dos órgãos. Quando a gente pensa em uma secretaria de saúde, é uma dimensão enorme, é uma, é, é muito grande e ela é muito diferenciada. A Secretaria de Segurança Pública, a SAP, são secretarias muito grandes e que têm especificidades enormes em cada setor. Eu sou da Secretaria de Governo, que não é uma secretaria tão grande, entretanto, também nós temos muita especificidade. Cada subsecretaria, cada unidade, cada setor, cada diretoria, tem um objetivo, é óbvio que tem um objetivo maior, mas são pequenas coisas que fazem muita diferença. Então, eu acho que está aí. Mas, de qualquer forma, persevere, nesse caminho, nesse andar aí que... Tem, tem que caminhar, tem que perseverar. Você vai fazer o seu próprio caminho caminhando. É, tem que perseverar e realmente tem que, como o senhor disse, tem que ter sustentabilidade. Para que, independentemente de quem seja o próximo governador, de quem seja o próximo secretário, que dê continuidade ao trabalho que vem sendo devagarinho, começou, e, quem sabe, vai... Caminhada de mil quilômetros começou com o primeiro passo. É. É isso. Eu agradecer a presença de vocês. Até o próximo, então. Até lá. Obrigado. 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 Obrigado.